Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre a mudança de senha, quando a pessoa esqueceu a senha dela. A gente já tem aquela opção, deixa eu voltar no login aqui para você ver. Esqueceu sua senha, digite seu e-mail e enviar o e-mail de recuperação de senha, não é? Essa parte de enviar e-mail e tudo mais, ela já é muito bem feita pela Bubble. O que a gente vai fazer? Mesmo sendo um aplicativo, as raras vezes que alguém pedir para trocar de senha, ele vai fazer dentro de um site, digamos assim, uma página, tá? A Bubble já traz para a gente a página ResetPassword aqui, ó, prontinha. A gente só vai editar ela, claro, né? Daqui a pouco. Mas, ó, o sistema de resetar a senha é muito simples. O que a gente vai fazer? É isso aqui, ó. Isso aqui, deixa eu só ver como está o nome. Tá, input e-mail, esqueceu o senha, beleza. Clicou aqui, ó, enviar e-mail de recuperar senha, olha aqui o que a gente vai fazer no workflow. Bem aqui, já tem essa opção bonitinha, ó. Então, account, send password reset e-mail, mandar o e-mail de resetar senha. Aí você só preenche as informações, ó. A do e-mail aqui é fácil, e-mail esqueceu senha. O que que vai lá no título do nosso e-mail? Vou colocar assim, ó. Solicitação, solicitação de troca de senha. Tem, assim, algo legal aí. Aqui no texto eu já fiz um, tá, eu vou dar um ctrl-c só para frisar as coisas mais importantes. Não ficou um texto legal, fiz rapidinho. Mas eu só quero te falar coisas que você tem que deixar claro. Nossa, é difícil aqui. Então, ó, deixa eu dar um ctrl-v. Coloquei algo assim, ó. Olá, você solicitou a troca de senha do seu login na plataforma Service App. Após trocar sua senha através do nosso link, abra normalmente o aplicativo e utilize já com a nova senha. Então, ó, talvez a pessoa estranhou, né, ela acessou um site e tudo mais, mas é assim que funciona mesmo. Nosso link irá funcionar apenas por 24 horas do recebimento deste e-mail. Isso aqui já é da Bubble, tá? Caso já tenha passado esse período, solicite novamente a mudança de senha. Observação. Caso não tenha solicitado a troca de senha, ignora esse e-mail. Alguém pode ter pedido isso, né, mas a pessoa tem que ficar velhaca porque estão tentando invadir, né. Clique no link abaixo para alterar sua senha. Sempre coloque isso aqui no final, porque o sistema da Bubble já vai mandar com o link aqui. Certo? Então, basicamente é isso, tá? Aí, na sequência, o que eu posso fazer aqui? Ah, vou só resetar os inputs, né? Depois vai ter a otimização que a gente coloca uma mensagem de sucesso de envio. Depois a gente faz isso. Fechou? Então, beleza. No próximo vídeo eu já posso testar e te mostrar como que isso funciona.